Música 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 O desenho de rua sempre existiu, né? O desenho de observação, eu acho, como disciplina de arquitetura, né? Mas o movimento Rubens Keter, com esse nome, surgiu em Seattle, em 2007, quando um jornalista espanhol, que trabalhava no jornal, ele começou a compartilhar desenhos que ele fazia de observação de arquitetura, de rua, numa plataforma que existia na época chamada Flickr. E essa plataforma tinha grupos, as pessoas foram se juntando, compartilhando desenhos, e foi meio que formando uma comunidade. E hoje tem mais de 300 grupos espalhados pelo mundo, em todos os continentes. Bom, primeiro eu fiquei sabendo do movimento, a partir de um grupo em Montreal. Depois, um certo tempo, eu descobri pela internet que existia esse grupo aqui em Florianópolis. E aí me juntei, é um grupo muito democrático, basta se chegar e juntar, não precisa se convidar nem nada. Comecei a participar em maio desse ano, 2019, mas eu praticava o Urban Sketchers fora disso, só que eu não conhecia o grupo ainda, né? Então eu comecei de verdade, sem saber o que era o Urban Sketchers, 2014 e 2015, mais ou menos. Tinha uma disciplina na faculdade, que chamava Aquarela 2, que nada mais era do que o Urban Sketchers mesmo. A gente saía, escolheu algum lugar da ilha, saía para desenhar, e aí era o Urban Sketchers, tipo desenho louco, né? A regra é ficar sabendo quando e onde e vir, vir com o material preferido, que a pessoa quiser. A gente divulga em rede social, por e-mail, os encontros são gratuitos, não tem nenhuma barreira de idade, de habilidade, de formação, nada. É só aparecer no dia e na hora marcada, desenhar, depois de tirar uma foto com a gente. Quando eu estava começando, eu era muito travado, eu tinha muita vergonha de mostrar meus desenhos, né? Eu demorava muito tempo para fazer um desenho num encontro e eu nunca terminava e nunca queria fazer a nossa exposição, né? Porque no final dos encontros a gente sempre expõe nossos desenhos no chão. E conforme eu fui frequentando e desapegando dessa timidez, dessa rigidez que eu tinha, dessa cobrança comigo mesmo, eu fui mostrando meus desenhos e fui convidando mais pessoas para participar, né? Que a gente está ali para confraternizar, está ali para celebrar o desenho, para celebrar a nossa cidade, né? Primeiro é uma atividade de lazer, quer dizer, eu faço para me divertir. E depois a proposta do grupo é muito interessante, que é representar o ambiente que você vive, a cidade, o entorno. E a proposta é mundial, é um movimento mundial, então cada um retrata o lugar onde vive. Meu, tirando o quesito segurança, né? Porque você sabe que tem um amigo seu atrás desenhando, não importa o que aconteça. Você se sente muito seguro, se sente muito confortável. E o legal mesmo é saber que vão ter várias perspectivas diferentes da mesma coisa. Tu aprende muitas técnicas e conhece pessoas novas, vai para lugares que tu nem conhecia. Tipo, quando a gente foi para o Poção, né? Eu nunca imaginei que eu ia para lá, eu nem sabia que aquele lugar existia. Ah, eu vejo como um registro do nosso tempo, né? A cidade está sempre em transformação, muitos prédios sendo demolidos, construindo outros no lugar. Então, eu acho que é um registro mesmo. Fora de que quem não é muito da área, não é arquiteto, não tem esse olhar para a cidade. Quando a gente vai desenhar, muda esse olhar. Porque a gente começa a ver com detalhes as arquiteturas, a cidade, como as pessoas circulam ali. Então, acho que cria uma identidade com a cidade um pouco maior, uma outra ligação com a cidade quando a gente começa a desenhar. A gente está com três anos e meio de encontros, a gente nunca tinha feito uma exposição. Então, acho que você ver todos os trabalhos pendurados na parede, meio que te dá uma sensação de unidade. Apesar dos trabalhos serem muito diferentes um do outro. Eu acho que isso que é legal aqui da exposição, tem várias pessoas diferentes, mostrar que o desenho é acessível para todo mundo. Não é um dom divino, assim, né? Qualquer pessoa pode desenhar. A gente tem professores, tem artistas, tem arquitetos também. Mas tem pessoas de várias faixas etárias e todo mundo está desenhando do seu jeito, sabe? Eu acho isso muito legal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto